Fumadas, essas asinhas com a pele crocante, carne úmida e suculenta, fica irresistível. Vem comigo aprender! Comece temperando as nossas asinhas. Eu usei pimenta do reino, sal, púrcuma, limão, lemon pepper e mistura bem. Cubra com plástico filme e deixe descansando na geladeira por 30 minutos. Depois coloca em uma forma e leva pra assar até ficar totalmente douradinho, entre 20 a 30 minutos a 180 graus. E se você gosta de receita fácil que nem essa, já me segue, porque aqui no meu perfil tem muito mais.